Música Neste programa Cuidadores, vamos falar da fisioterapia na reabilitação de pacientes com lesões de origem neurológica, que visa o desenvolvimento das habilidades funcionais, proporcionar maior independência, bem-estar e inclusão social. Tudo isso de acordo com o potencial de cada paciente, o que dependerá de vários fatores. A depender da deficiência da criança e do adulto, algumas etapas motoras podem acontecer de maneira diferente do habitual. Podem não acontecer no momento cronológico esperado e alguns casos não acontecem. Por isso, a importância desses dados. As complicações como estas devem ser evitadas através do trabalho de reabilitação. Encurtamentos musculares, retrações tendíneas, deformidades articulares, ossificação heterotópica, úlceras de pressão, complicações respiratórias, complicações circulatórias, complicações cardíacas, presença de dor, alterações da biomecânica, alterações do tônus, espasticidade, desequilíbrio muscular e alteração do equilíbrio. A aquisição das etapas motoras de uma criança acontece respeitando uma ordem cronológica, emocional, natural e psicológica. Existe uma expectativa alta para que a criança atinja o mais rápido possível o andar como forma de deslocamento. Porém, às vezes, ao estimular o andar, há um prejuízo funcional desta criança que ainda não está pronta para esta função. Sendo, portanto, importante o respeito às etapas motoras. Quando pensamos no adulto que já vivenciou estas etapas, mas após a lesão, ele necessita reaprender e passar de novo algumas delas. Isso é fundamental para conseguirmos as mais altas das etapas, que seria a marcha. Manutenção das estruturas musculoesqueléticas através do posicionamento correto, alongamentos musculares, mobilizações articulares, treino do equilíbrio, trocas posturais e transferências. O posicionamento correto do corpo do paciente é muito importante, aliado para preservar a integridade muscular e articular. Continuar o tratamento facilita as atividades diárias e melhora a interação do paciente com o meio em que vive. Auxilia na prevenção de deformidades articulares, diminuição da espasticidade, melhora do retorno venoso e alivia a pressão. A movimentação das articulações é importante e deve ser feita de forma lenta, respeitando os limites da amplitude do movimento. Ela previne deformidades das articulações, diminui a espasticidade e auxilia no retorno venoso. Os alongamentos são exercícios voltados para o aumento da flexibilidade do músculo. São fundamentais e devem igualmente respeitar os limites do movimento. Eles previnem deformidades da articulação, dão maior mobilidade, auxiliam na circulação e também diminuem a espasticidade. Os treinos do equilíbrio do tronco melhoram o desempenho em atividades como tocar a cadeira de rodas, transferências, atividades de autocuidado, dirigir, praticar esportes e melhorar o padrão de andar e caminhar. O push-up é o ato do paciente se suspender na cadeira de rodas. Ele alivia as áreas de pressão, facilita suas transferências e fortalece os músculos tríceps. Atividades como rolar, sentar e ficar de pé são muito boas para o paciente e treino as etapas motoras importantes para a maior independência do paciente. Órteses são dispositivos externos que, aplicados a algum segmento do corpo, coloca este segmento na postura mais adequada possível e auxilia na função. As próteses são dispositivos que substituem um membro ou uma parte do corpo. Alguns pacientes conseguem realizar certas funções somente com o uso de órteses próteses. As transferências são definidas como a mudança do paciente entre superfícies e devem ser estimuladas da maneira mais independente possível. O paciente é treinado a realizar as transferências entre cadeira de rodas, leito, vaso sanitário, carro. Podem ser realizadas sozinhos ou com algum tipo de ajuda. Totalmente dependente, semidependente, com tábua, mais acompanhante, independente com tábua e independente. Existem materiais e acessórios que facilitam e favorecem o paciente. O equipamento pode ser estendido como um objeto que é inserido no dia a dia do paciente, com o objetivo de melhorar a postura e facilitar uma função específica. Ele pode facilitar o sentar, o ortostatismo e o deslocamento. Podem ser cadeira de rodas, cadeira de banho, tábua de transferência, andador, muleta ou bengala. Almofadas e colchões especiais evitam a úlcera de pressão e facilitam as funções. Aparelhos com tecnologia dão maior independência ao paciente com dificuldade motora. Um ambiente adequado favorecerá a acessibilidade, conforto, higiene e segurança do paciente. A retirada de tapetes que podem levar à queda, colocação de barras para facilitar a realização de algumas tarefas, como o banho, dispositivos de iluminação com sensor ou sonoros, posição da cama para receber maior estímulo do ambiente e facilitar o acesso da cadeira de rodas ou de banho. Um ambiente adaptado permite que o indivíduo com dificuldade motora possa ser mais atuante, facilita o aprendizado e é estimulador. Estas foram algumas dicas e informações que esperamos ter sido úteis para quem tem ou terá função de cuidador de familiares, amigos e parentes. Até o próximo programa Cuidadores!